Telemóvel Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali É o que se vê onde quer que se vá Telemóvel para ali, telemóvel para aqui Quase ninguém já não o leva atrás Dos oito aos oitenta a moda ficou Nesse aparelhinho quem é que não tocou Na rua, no carro, é vê-los ligar No supermercado, no café ou no bar Na mão ou no bolso, toda a gente o traz Pequenino ou grande, tanto jeito faz De férias na praia, aqui ou ali Só puxar a antena e dizer tá sim Telemóvel para aqui, telemóvel para ali É o que se vê onde quer que se vá Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali É o que se vê onde quer que se vá Telemóvel para ali, telemóvel para aqui Quase ninguém já não o leva atrás Dos oito aos oitenta a moda ficou Nesse aparelhinho quem é que não tocou Na rua, no carro, é vê-los ligar No supermercado, no café ou no bar Na mão ou no bolso, toda a gente o traz Pequenino ou grande, tanto jeito faz De férias na praia, aqui ou ali Só puxar a antena e dizer tá sim Telemóvel para aqui, telemóvel para ali É o que se vê onde quer que se vá Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali É o que se vê onde quer que se vá Telemóvel para ali, telemóvel para aqui Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Eu que se vê onde quer que se vá Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Eu que se vê onde quer que se vá Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Eu que se vê onde quer que se vá Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Quase ninguém já não o leva atrás Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Eu que se vê onde quer que se vá Telemóvel para ali, telemóvel para ali